A gente vai levar aqui, canta coração, quem quer ir, levante a mão, ao vivo, participação aqui do meu jovem, por sinal, um jovem que eu nem vi nascer, que eu não tava perto, mas ele disse que é um prazer tocar comigo essa música, que é o sonho dele tocar comigo com a banda da arpa de Davi, e não para a minha honra, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, glória a Deus. O Senhor tem obra nesta noite pra fazer aqui neste lugar, amém? Eu quero sair por aí e falar desse amor A banda bondade divina do meu Salvador Falar para o mundo que Cristo morreu no meu cru Eu me encontrei o caminho, a vida e a luz A terra é a vida se a gente vive com o gelo Não há impedimento que resiste no nome do Senhor Então é só cantar bastante uma linda canção Com de gratidão a Deus que vem do coração Fala aí! Canta coração Vai cantando sem parar Ouva coração Vai cantando sem parar Ouva coração Vai cantando sem parar Ouva coração Que Quando pastor Vai Citã Ouva coração O Tau é rodar O Tau é a vida se a gente vive com Jesus É um impedimento que existe no nome do Senhor Então é só cantar pra sempre uma linda canção É só uma gratidão a Deus que vem do coração Mas canta, coração Vai, galera! Vai, todo mundo se parou Ouva, coração, vai! Vai, todo mundo se parou Mas reforce, coração Eu tô amando a salva Nem mais canta, coração Vendo sem parar Ouva, coração Vai, todo mundo se parou Mas reforce, coração Eu tô amando a salva Ao vivo! Quero agradecer aqui o Batera Eu tô amando a salva